Fala pessoal, Lucas é a XJP na área e hoje trazendo mais um vídeo aqui para o canal E o vídeo de hoje é mais uma vez provando coisas E sim, mas antes eu vou agradecer o Atanapa ter comprado todos esses chips Olha isso, vem de cebola, vem de pimenta com frango Tem também de queijo Um queijo, torite e queijo E esse aqui, pimenta com limão Então vamos começar pelo Onitone Vamos ver se é bom Como sempre, se você quer comprar as coisas aqui no Japão, chips não abre assim Abre assim, sempre abre fácil aqui no Japão Olha como que é gente É muito bom, é muito esquisito Só que eu acho que é gostoso Provando de Doritos de cebola É muito bom Se vocês virem aqui e vocês conseguirem achar esses chips Compre, é muito bom Esse aqui é Doritos de queijo Acho que eu já provei Acho que eu já provei, eu acho Só que eu não me lembro E olha Doritos de queijo Vamos ver se é gostoso Esse aqui é muito bom Esse aqui é muito bom Olha isso É muito bom Agora o próximo Vai ser de frango com pimenta Que vai ser gostoso Porque tudo isso aqui já foi gostoso Agora eu vou ver isso aqui Eita, caiu Cheio meio de frango Vamos ver se é gostoso Doritos de frango com pimenta Itadakimasu É gostoso É Só que eu achei muito pimentado Pronto Eu vou dar uma nota meio Entendeu Porque é gostoso Só que é apimentado Agora esse aqui Que eu estou mais curioso Doritos de pimenta Com limão Caraca Olha que legal Essa pimenta É do México Então com certeza Deve ser muito apimentado Ai meu Deus Olha como que é pessoal Opa Vamos lá Doritos De pimenta Com limão Itadakimasu Pessoal Eu vou cortar o vídeo aqui Buscar água Tá Pessoal Eu não aguentei Isso aqui ó Eu já sabia que era apimentado Por quê? Porque é do México Então Claro que vai ser apimentado Mas quem gosta muito mesmo De pimenta forte Compre essa aqui ó É muito apimentada É ruim É um pouquinho Só que é muito apimentada É mais apimentada Que esse aqui ó Muito apimentada Mas pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Já se inscreve no canal Rumo a 55 inscritos Que nós já chegou a 50 E muito obrigado Porque em minutos Conseguiu Sem visualizações No vídeo do McDonald's Muito obrigado Vamos bater umas metas aí Então obrigado Vamos deixar o like nesse vídeo Deixa comentário Que é muito importante Tchau